Boa tarde, ouvintes da Rádio TV Clarentiana. Hoje, domingo, acontece a eleição do Conselho Tutelar. Em Batatais, a votação que vai definir os cinco novos membros que ocuparão o quadro do Conselho Tutelar da cidade acontece aqui, ó, nas dependências da Escola Estadual Dr. Washington Luiz, até às 17 horas. Fique atento ao horário. A votação para os representantes dos Conselhos Tutelares é realizada pela primeira vez com urnas eletrônicas em todo o território nacional. Aos interessados em comparecer aqui para exercer o direito de voto, deverão portar o título eleitoral junto com o documento com foto. Cada eleitor poderá votar apenas em um candidato. Votação é secreta. O Conselho Tutelar, ele é administrado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e fiscalizado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. Se nós não nos dispusermos a votar, nós não podemos reclamar depois. Então, se nós queremos o bem dos nossos jovens e crianças, nós precisamos, nesse momento, eleger um Conselho Tutelar forte e que defenda essa categoria, né, os jovens e crianças. O Conselho Tutelar é um braço, né, do judiciário. Então, é ele que vai auxiliar na educação, na condução desses jovens, né, e sobretudo na sua proteção. A gente vê uma grande movimentação aqui na Escola Washington Luiz, professora. Que bom isso, né? Graças a Deus. Parece que as pessoas estão se tornando conscientes dessa necessidade de exercer o seu direito à cidadania, que é o voto. As pessoas estão chegando aqui para votar. É muito bom. Os conselheiros tutelares, quando no exercício da função, receberão um subsídio mensal de R$ 3.627,45 e o resultado da eleição sairá até o dia 4 de outubro. Os cinco candidatos eleitos serão empossados pelo prefeito Juninho Gaspar no dia 10 de janeiro de 2024. Nós temos dez candidatos para ocupar as cinco vagas do Conselho Tutelar. Informações que fazem a diferença no seu dia a dia, rádio e TV Claritiana.